Quem veio também foi este baú de histórias. Olha só, ela trabalha com o Paulo Gustavo, Samanta Schimutz, Marcos Magela, no mesmo programa. Ela não tinha ganhado salário, ela tinha ganhado o Nobel da Paz. Catarina Vidala! Começou, vamos embora! Venha pra cá, venha pra cá! Não fala, não fala. Quase falou. Mas a Catarina, pra ela, isso aqui não é nada, né? Ela se quebra inteira o tempo todo. Sim, desde sempre, desde... Sei lá, a primeira vez que eu me quebrei foi com seis, sete anos. Subi no pé pra pegar manga, gulosa, esfomeada, sempre, né? Chupei milhões de mangas, que elas estavam todas maduríssimas. E aí peguei várias mangas, só que eu estava lá em cima. E falei, e agora? Como é que eu desço? Aí os meninos, não, a gente te ajuda a levar... Não confiava nos meninos. Não confio nos meninos. Sim, tem você razão. Falei, não, 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 pode deixar que eu levo... Principalmente no quesito chupar manga. Sim, Miguel, obrigada. Pulei. Você pulou lá de cima? Pulei, lá de cima. Mas que pastel, e aí? Eu não tinha noção, aí esse dedo aqui entrou. Um pássaro, é um pássaro. Esse dedo entrou. Ai, que agonista. Essa foi só o começo, tá? De tudo que eu aprontei com a mamãe querida, minha amada. Que mais? Ai, eu odeio isso. Até com 13 anos, eu no ginásio, estudar uma coisa que não existia na minha vida, né? Eu ia na escola para poder inventar o que eu ia aprontar, o que eu ia fazer. Se machucar também. É. Minha turma era uma turma... Uma turma leve. Vândalos. São todas... Uma turma leve. Uma turma leve. Assim, que a gente só tirava todas as lâmpadas da sala e jogava fora, e aí pegava no almoxerifado também, tirava as lâmpadas e jogava fora, para não ter aula na nossa sala, né? O colega da escola era Pablo Escobar. Aí eles inventaram que a gente podia pegar carona de trem, passava por baixo de uma grade, caminhava ali pelos trilhos, subia na plataforma e pegava carona e orava no Meia. É, nessa época, no Meia. Ia até o engenho de dentro, Dona Jo, Meia, então tudo a ver, né? Também já vendi queitinhas também, tudo a ver. A vida imita a arte. Fomos todo dia, a gente ia lá de trem, rua, economizando, passagem, não sei quê, parará. Comecei a reparar uns rapazes, uns belos rapazes, com os corpos lindos, maravilhosos. Eu tinha 14, eles deviam ter 20, 21. Quando o trem ia chegando na plataforma, eles, na velocidade, eles... Pulavam do trem já na plataforma, correndo. É, eram vários. Ia chegando na plataforma, eles... Parecia tão fácil, né, Catarina? Deus o livre, eu fiquei encantada. Fiquei louca com aquela masculinidade, com aquele movimento. Eu falei, eu vou fazer isso também. E fiquei ali observando, observando. Um dia eu levantei e fui. Não adiantou nada eu observar, porque eu simplesmente levantei e fui. Pá! Bateu com a... Boca. Boca no chão. Boca, assim, ó. Pá! Dois meses de cama pra prazer. A cara inchou. Que roxa, inchada, uma coisa assim, uma absurda. Uma absurda. Mas não deslocou nada, não quebrou? Não, não deslocou, porque os caras ferram. Seu corpo já sabendo, né? Dente de aço, dente de cavalo. Então, pá, tudo certo. Passou, continuou a vida e tal. Fui morar num lugar que tinha milhões de ladeiras, Rua Honório, não sei se alguém conhece. Lá no Caxambi, cheio de ladeiras, ladeiras e ladeiras. A onda era descer de bicicleta sem freio. Mas você também... Nós também, né? É, mas aí eu sei lá. Realmente, é. Não, e aí tinha a avenida principal. Faz o que você quiser, Catarina. Tinha a avenida principal que a onda era passar por ela. Isso filmado daria muito dinheiro. Bom, e todo dia, todo dia, aquilo todo dia. Um dia eu tô indo pra escola e vem a Adriene. Minha amiga Adriene com um abscete de retinha. Gostei de Adriene. E aí, vamos descer? Falei, pô, não, vou não. Tô indo pra escola e tal. Aí minha amiga, que nunca tinha descido, que nem morava ali, metida, falou, ah, não vai descer não, eu desço. Falei, não, quem vai descer sou eu. Não vai tirar o meu... Ela era o demônio, ela apareceu ali e falou, não vai descer. Não, quem vai descer sou eu. Bora, Adriene, só tinha eu e Adriene. Vamos lá, pá. E a rua é várias ladeiras. E tem a ladeirona mesmo, que ela é assim, que eu venho daqui, você não vê nada aqui. E é pá. Quando eu cheguei aqui, um fusquinha sai da calçada. Aí o fusquinha volta pra calçada. E aí o fusquinha, isso tudo, na velocidade, tudo... E aí vem o fusquinha, vai o fusquinha, e o resultado deu pá! Na... No fusquinha? Para-choque do fusquinha. Bati aqui. Voei por cima do fusquinha. Tan, 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 tan... É assim mesmo. E acho que eu me machuquei. Pá! Que loucura. Abro o olho, depois de um tempo, porque um monte de gente volta e eu... Um espelho! Um espelho, por favor! Um espelho! Um espelho! Um espelho era na tentativa de... Não vou assustar muito! A minha mãe! Só que três dias depois, eu era um monstro! Meu Deus do céu! E aí fomos lá de novo e tal. Aí passou um ano, meu namorado falou... Poxa! Chegou no ano novo e falou... Porra, esse ano você não se machucou. Eu falei... Porra, maneiro, né? Pá! Gente pintando, todo mundo da casa. Derrubei um galão que eu caguei tudo. E aí depois fomos ver alguma coisa que estava no forno. Eu derrubei tudo e me queimei inteira. Meu Deus! Eu vou dizer, como é que você chegou até aqui? Assim, ó... Queimando... Ela se desmonta à noite. Ela dorme numa caixa. Mas é assim, é... Essas coisas aconteciam e aí tinha sempre muito humor e muito afeto no meio de tudo isso. Bom, tem que ter. Que acabava que era... Então era de propósito. Parece que sim. A gente acaba descobrindo até uma análise. Ela tinha um metro e noventa, mas foi diminuindo. Foi meio um pedaço.